O programa Nacional TV no ar começa agora, lembrando que tem oferta que não acaba mais e qualquer dúvida... Oi, como é que tá? Tudo bem? Qualquer dúvida você anota o número da oferta que está no canto e nesse canto aqui, tá vendo? Do lado do Gabriel, esse número é o número da oferta, número de lembras. Você anota e liga para a Nacional TV, 915-7888 e 915-7770. Lembrando que no jornal O Estado de São Paulo... Isso, tem mais ofertas toda quinta e todo domingo. E também lembrando que nós estamos aqui hoje na entrada... De São Caetano do Sul, porque... Está comemorando 116 anos, esse é um dos motivos. E outro, pra mostrar pra vocês que aqui o pessoal da ABC tá muito próximo da Nacional TV, ou seja... São Caetano, junto com o Ipiranga, nós temos duas lojas aqui no Ipiranga. Então, todos os caminhos do ABC te levam também à Nacional TV. Você tem usado? Traga na Nacional TV. Nós compramos o seu usado. Alô, amigos, alô, amigos, alô, amigos. Estamos aqui em mais uma Linha Quente Nacional TV. Linha Quente é forno micro-ondas usado em promoção na Nacional TV. Por que esse telefone tá aqui, Bob? Eu vou te falar, é uma oferta também sensacional. É uma oferta sensacional o telefone. Mas a Linha Quente, o lance, o lance... Eu vou dar o preço do telefone. Esse telefone... Eu vou dar o preço, vai. 1,490. Isso. 1,490 em várias cores. Marfim, marrom, vinho ou grafite. É o telefone Ibratel. Você conhece esse aparelho? 1,490 ou três iguais de 670 e... Aproveitando que a Telesp hoje em dia não tá mais dando o aparelho telefônico ou trocando pra você, compra e guarda um de reserva. Agora a gente tá falando do micro-ondas. 8 milhões. Usado. 6 meses de garantia. Ó. Você tem uma televisão em casa, digamos que a tua televisão vale 10 milhões de cruzeiros. Uma baita televisão nova, quer vender 10 milhões. Você volta com 2 milhões pra casa, compra o congelado, leva pra casa o micro-ondas, aí faz o almoço do dia dos pais. Dá uma tremenda força que você não vai dar em casa. Ó, mata. Falando em linha quente, eu vou falar depois sobre a carta, mas eu vou dizer qual foi só a sugestão, que durante o programa nós vamos repetir algumas vezes isso. A pessoa batizou o Disque Recado. Você liga pra cá, deixa o seu telefone, deixa o seu nome, que o pessoal da Nacional TV liga, retorna pra sua casa. Às vezes ele ia se tá ocupado, muita linha, muita gente. Liga pra cá, fala meu nome é fulano de tal, meu telefone é tal, que nós vamos ligar pra você e ver se você quer comprar, se você quer vender, se você quer trocar. Então é o Ligue Recados Nacional TV. Durante o programa nós vamos falar mais algumas vezes sobre isso. Vamos pegar o Gabriel pelo calcanhar. E como eu sou seu amigo na Nacional TV, ele falou uma coisa e vai ter que sustentar. Ele disse que esse micro-ondas usado tem 6 meses de garantia. Ele disse que isso está gravado. Sustenta que vai ficar com 6 meses de garantia? Sustento 6 meses de garantia nos fornos micro-ondas nesta semana. Agora vamos falar o novo, vou dar um ano de garantia nesse aqui. Um ano. Mas esse é zero, né Gabriel? Esse é novo. Esse é novinho. Esse é o Sharp Carrossel. Com prato giratório. Isso. Não tem quase espaço aqui, então... 42 litros de capacidade, funções digitais, 5 níveis de potência, preço à vista 24.900.000 cruzeiros. Ou 3 vezes iguais e fixas de 11.200.000 cruzeiros. E lembrando a você que o seu equipamento usado vale dinheiro na troca por qualquer dos nossos produtos, tá? Lembrando também que a caixa postal Nacional TV é 42411 CEP 04299-970. Querendo mandar sugestão? Liga pra gente, manda a carta pra gente nesse CEP que você vai poder mandar sugestão. Pode me dar um paciente. Parece que tá, olha. Dá uma olhada. Rapaz, eu digo assim. Eu sei que você quer comprar equipamento de som, vídeo e tudo mais. Tem tudo isso na Nacional TV. Tem televisão, tem vídeo, tem CD, tem equipamento de som novo e usado. Tem geladeira, tem fogão, tem micro-ondas. Tudo que você precisa pra sua casa tem na Nacional TV. Alguns itens nós não comercializamos, ou seja, não compramos algumas coisas que você pode usar como forma de pagamento. Portanto, fique atento. TV, vídeo, micro-ondas, equipamento de som e também videogame de última geração e câmeras de vídeo, nós compramos, usamos como forma de pagamento pra você realmente não gastar quase nada comprando seu equipamento novo na Nacional TV. Vem cá. Vou mostrar esse videocassete aqui. É um Sanyo. O videocassete Sanyo do Quatro Cabeças, controle remoto com timer, funções na tela. Preço à vista com desconto, 31 milhões e 500 mil. Só 31 milhões e 500 mil. Ou três pagamentos iguais de 14 milhões e 175 mil. Olha só esse Sansui. CD Sansui, modelo CS117K2. Esse aqui tem controle remoto total, tá? Várias peças em promoção nesse final de semana. Preço, 19 milhões e 600 mil cruzeiros. Ou três parcelas fixas iguais de 8,820. Aqui tem outro videocassete que você não pode perder também. É o videocassete Emerson. Outro dia me perguntaram, eu vou esconder se essa marca Emerson... Vale a pena? Não, escuta, né? Nos Estados Unidos, essa marca é extremamente comercializada. É muito popular. Então, você não tem que desconfiar da marca Emerson. Esse videocassete, quatro cabeças Emerson, Pau M, NTSC, está à vista com desconto, 25 milhões e 400 mil. Ou três pagamentos iguais de 11,430. Ah, mas você gosta do Filco. É, a sua televisão é Filco, já tem equipamento Filco em casa. Quer comprar um Filco? Videocassete Filco, PVC 6200. Um ano de garantia. Tracking digital para ajuste de imagem com duas cabeças. À vista com desconto, 26 milhões e 900 mil cruzeiros. Ou três pagamentos iguais de 12 milhões e 105 mil. O Gabriel tem mais ofertas para você. Você quer um som completo, com super qualidade? A Sony tem esse som. É o Super FHB7 da Sony, com duplo deck, laser, controle remoto total, caixas destacáveis. Importante, vou voltar a falar. Controle remoto total, preço à vista, 51 milhões e 500 mil cruzeiros. Esse produto é novo e tem um ano de garantia de fábrica. Ou três parcelas iguais de 23 milhões e 175 mil cruzeiros. Lembrando, se você tem uma TV, um som, um vídeo usado, mesmo quando é feito, quer dar como parte de pagamento, vale dinheiro legal na troca por esse equipamento. E você pode comprar e trocar aí mesmo da sua casa. Agora o Bob tem um Sansui, dá uma olhada. Vem cá, vem cá, tô até virando pra você ver melhor esse Sansui. Olha só o porte deste equipamento. Ele tem, nesse mini-system, carrossel pra três CDs aqui. Carrossel pra três CDs, esse equipamento aqui embaixo. Tem funções Edit, Random, Music Scan e Repeat. Memória pra 24 estações AMFM. Potência de 35 watts RMS por canal. Funções de karaokê, duplo deck com alto reverso em ambos. Controle remoto total à vista, com desconto 62 milhões e 900 mil cruzeiros. Ou três pagamentos iguais, de 28 milhões e 305 mil cruzeiros. Nacional TV, anote o telefone 915-7888. E o Ligue Troca e Ligue Venda, 915-7770. Nacional TV, esse programa, Nacional TV no ar, é um sucesso. Você que tem comprado junto ao programa, tem pego ofertas sensacionais, também encontra algumas coisas bem interessantes no programa. Vem cá, deixa eu te mostrar. O Gargamel dos Smurfs, esse é o Gargamel, é a figura que inspirou o personagem Gargamel dos Smurfs, aqueles azulzinhos. Esse é o Gargamel, conheceu? Bom, muito obrigado, Gargamel. Vamos agora falar de coisa séria. Shopping Center Norte, no Dia dos Pais, já tem Nacional TV. Isso. Pra você que mora na região norte de São Paulo, na região leste de São Paulo, mora em Guarulhos, mora no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, e não quer ter trabalho pra comprar, e quer visitar São Paulo e fazer boas compras, você vem pela Rodovia dos Trabalhadores, do outro Fernão Dias, chega até o Shopping Center Norte, o tremendo Shopping Center, o maior faturamento da América Latina por metro quadrado, é o Shopping Center Norte, e você vai ter lá a Nacional TV. A partir do Dia dos Pais, você compra equipamento novo, usado, facilitado no pagamento, traz o seu equipamento usado, nós compramos, avaliamos muito bem, e damos garantia também no equipamento usado. Shopping Center Norte, agora também com Nacional TV. E nós estamos negociando com a administração do shopping, pra também abrir a loja do Center Norte, aos domingos. Então você vai ter o mesmo serviço que você encontra nas outras lojas da Nacional TV, também aos domingos, no Center Norte. E vamos pra oferta. Essa daqui é uma secadora enxuta, super compacta, cabe no seu apartamento, você que tem problema de espaço no seu apartamento, ou na sua casa, secadora enxuta, plus 2. E essa é legal porque ela tem ar quente e ar frio. Preço à vista, 4 milhões e 650, ou três parcelas fixas iguais de 2 milhões e 90 mil cruzeiros. Mas a gente tá com friozinho em São Paulo e também no interior, afinal de contas, baixou a temperatura. Vamos dar uma aquecida com esse aquecedor enxuta. Atinge rapidamente o calor máximo, baixo nível de ruído. Sistema de bivoltagem. Você no interior, você que na sua cidade trabalha com 220 volts, esse equipamento aqui é bivolt. À vista, com desconto, só 2 milhões e 319 mil. É uma pechincha, 2,319, ou três pagamentos iguais de 1 milhão e 44 mil. Agora você tem a tua roupa pra secar. Onde você lava a sua roupa? Numa lavadora de roupas White Westin House. White Westin House lava até 6 quilos de roupa, 5 programas, 2 tipos de molho. 2 tipos de molho, Bob. É, tem molho bolonhesa e molho ao sugo. Garantia, Dilma, não é brincadeira da gente. Cor branca. Preço, 38,934. Ou três parcelas iguais de 17 milhões e 521 mil cruzeiros. E lembrando também que você pode dar o seu eletroeletrônico como parte de pagamento por todos os produtos de linha branca. Esses produtos são chamados de linha branca. Então você quer dar uma televisão em troca de uma máquina de lavar? Mesmo que ela esteja com defeito na sua televisão? Nós aceitamos. Mais oferta de portáteis com o Bob Floriano. Olha assim, esse daqui é um Valita, um liquidificador Valita. Muito bom mesmo. Olha, deslizante o controle deste Valita. Tá saindo sabe quanto liquidificador beta da Valita? Um ano de garantia, só 2 milhões e 443 mil cruzeiros. Ou 3 iguais de 1 milhão e 100 mil. E tem também o espremedor de frutas Arno. O novo espremedor de frutas Arno com jarra de alça embutida. Deixa eu mostrar a jarra aqui pra você. Olha só, essa jarra de alça é embutida. Tá vendo? Ele é totalmente desmontável. Fácil de limpar. Olha só. Você utiliza a jarra para servir. Olha lá. Já sentiu? Esse espremedor de frutas Arno está saindo por 1 milhão e 951 mil cruzeiros. Ou 3 pagamentos iguais de 878 mil cruzeiros. Agora, na Valita, você tem esta batedeira. É a batedeira Topa Tudo Valita. Preço dela, incluindo aqui os acessórios todos dela, como eu falo sempre, acessórios. Preço à vista, 4 milhões e 160 mil cruzeiros. Ou 3 parcelas iguais de 1.872 mil. Eu queria pedir desculpa a vocês, que de vez em quando eu me enrosco em alguns produtos, quando se fala em cozinha. Quem entende de cozinha é o Bob Floriano. Eu estou tentando aprender, está um pouco difícil, mas estou aprendendo, né? Está aprendendo. Ele já sabe que fogão tem 4 bocas ou 6 bocas, que tem forno, para que serve. Que a tampa de vidro temperado não é um molho ou sugo, o tempero não é mostarda. Mas ele está aprendendo devagar. É que o professor é bom, eu aprendo, o professor é bom. Faca elétrica Arno. A do Jason. A do Jason. Essa aqui é para cortar aquele pernil, como sempre falam o Bob. Dia dos pais, tem aquele almoço. Faz aquela alcatra gostosa, aquela carne de panela, vai dar uma fatiada gostosa. Aí tem um problema, a mãe fica suando para partir aquela carne. Esta faca elétrica Arno, sai por quanto, Gabriel? Está saindo 2.430.000 ou 3 parcelas iguais de 1.094.000 cruzeiros. A praticidade desta lava-louça Brastemp, para quantas pessoas? 6 programas, esta daqui é para 6 pessoas. Fácil de instalar na sua casa, você liga na própria torneira da pia ou no registro da água do filtro. Ou então pode fazer uma ligação independente e colocar embaixo da pia. A saída pode ser na própria cuba da pia ou na saída de água no sifão junto da sua pia. Preço à vista, R$ 21.960. Ou 3 parcelas fixas iguais de R$ 9.884. Bob, deixa eu te dar um recado, Bob. Às vezes a pessoa pensa assim, não estou num dia bom de comprar, como se fosse um cartão de crédito. Por quê? Porque se tem um dia que você recebe, tem um dia que te entra dinheiro. Dá para programar. Nós temos planos especiais onde você programa o dia que você quer pagar a entrada, o dia que você quer pagar a parcela. O importante é que você venha ou ligue para a gente e já feche o negócio mesmo por telefone. Você tem qualquer dúvida? Liga 915-7888 ou ligue e troca, ligue e venda. 915-7770. Eu sei que você quer comodidade e não quer pagar a ligação telefônica. Você aqui do interior de São Paulo. Ligue grátis para a Nacional TV. O telefone é, Gabriel? 0800-12-1500. Se eu sair de uma máquina, eu vou mostrar outra e depois eu volto ali com o Bob. Olha, essa é uma mais compacta. É uma máquina de lavar louça enxuta. Dá uma olhada. Também para 6 pessoas. Também todinha automática. 3 programas. Acabamento externo em aço inox. Que legal que ela lava e enxágua com água quente. Ou seja, não fica nenhum resíduo de gordura ou coisa do tipo. Preço à vista, 19 milhões e 700 mil cruzeiros. Ou, 3 parcelas iguais e fixas de 8 milhões e 865 mil cruzeiros. Agora tem aqui, vem cá. Essa lavadora, ela é a Aurora. Você lembra de uma marca famosa que era a Frigider. Lembra? Essa daqui é a antiga Frigider. 10 programas de lavagem e aquecimento automático de água. Única no mercado com aquecimento de água. Dispenser para 5 quilos de roupa. 5 quilos. 5 quilos. O dispenser é para o sabão, né? 110 volts na cor bege. Garantia de um ano. À vista, 39 milhões e 727 mil. Ou 3 pagamentos iguais de 17,878. Tem um cliente saindo ali, Bob. Vem cá, vem cá. Fala com o cliente. Bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? O senhor veio na Nacional TV. O seu nome, por favor? Sérgio. Sérgio. Veio na Nacional TV por quê? Anúncio em jornal, foi televisão, programa Nacional TV, Shop Tour. O que foi? Shop Tour. O Shop Tour. E qual oferta? Veio buscar esse sonho e tocar disco digital laser, mais surround speaker, mais equipamento, mais enxuta, o aquecedor, mais o Toasty Grill. Rapaz, fez uma... Estou-se usado para fazer troca? Não. Comprou em cash, financiou, dividiu, pagou com cartão. O que é que fez? Em dinheiro. Em dinheiro mesmo? Isso. Gostou da compra? Ele gostou. O que está comprando é ele. Ele que está comprando. Bom, no caso não é o Sérgio. Seu nome? O Willis. O Willis. Gostou da compra, fez a economia. Não, eu acertei. Ele está carregando. Gostou da compra? Gostou da compra. Valeu a economia mesmo? Não trouxe usado porque não tinha usado? Não, eu tenho, mas eu prefiro comprar no dinheiro. Prefiro comprar no dinheiro. Está aqui de São Paulo ou não? Não, é Minas. Você é de Minas, está onde? Minas, é Campo Bela. Campo Bela, é sul de Minas quase? Sul de Minas. Está certo. Programa na Rede Record. Chega até o sul de Minas, todo mundo assiste, pessoal de Tajubá, Pozona, Cachoeiras, Santa Rita, é isso? Muito obrigado. Valeu por lá. Agora passe com as suas compras aí. Cuidado aí, não vou atropelar o câmera, por favor. Olha o fio. O nosso professor de geografia aqui, olha. Aqui é a família de Minas, né? Você é de Rio de Janeiro? Não, eu não. Eu sou de São Paulo, mas a família é de Minas. Mas eu gosto muito do povo de Minas e as ofertas também estão abertas, como vocês viram, para o pessoal de Minas e de outros estados de São Paulo também. E você... Vou passar mais ofertas. Espera aí, só lembrando que você que vem de Minas, no caso, vem de ônibus, para no terminal rodoviário Bresser, no caso. Você pega o ônibus, sul de Minas, vem, para no Bresser, pega o metrô, desce na estação Santana do metrô, tem ônibus que vai para o Center Norte e faz as compras na nova loja Nacional TV, no Shopping Center Norte. E se eu quiser comprar lá de Minas, como é que eu faço? Ah, você pode ligar para a Nacional TV no 915-7770 ou 915-7888. Então, ligue grátis, 0800-12.500. Ou então, pode comprar pelo reembolso postal. Nós despachamos pelo correio e você paga as despesas somente. É muito fácil. Ligue para a Nacional TV e peça as informações do equipamento que você quer comprar e as condições de pagamento e está tudo facilitado para você. Nós vamos mostrar já já para vocês ofertas de produto usado, revisado e com garantia da Nacional TV. Aguarda aí. Equipamento usado entra como forma de pagamento. Tudo é revisado, colocado à venda novamente para você que quer comprar equipamento usado com garantia. Veja só este equipamento da Sony. É usado com 5 memórias da sintonia digital AMFM. Toca disco separado com rec. 14 milhões de cruzeiros. Atenção, você pode pagar em duas ou três vezes sem juros. Só 14 milhões. Este equipamento aqui tem toca discos. É um CCE, duplo deck CD. Detalhe, tem CD, equalizador gráfico, entrada para microfone e fone de ouvido. Garantia de três meses. 20 milhões de cruzeiros. Ou dois, três pagamentos sem juros. Uma no ato, 15 e 30 dias. TVs usadas. Televisão de todo o tamanho. Dá uma olhada essa daqui, por exemplo. Olha. Colorida. Olha essa. E olha tantas outras que tem aqui. Vou dar um exemplo de preço. Olha, dá uma olhada. Quem vê pensa que é nova essa, tá usando. Não é. É usada, tá? É usada também. São muitos bichos estéreos. Dá uma olhada. Agora aqui, o preço dessa aqui, olha. Essa é uma televisão Philips 20 polegadas. Controle remoto total. É o modelo Trendy 3. UHF e VHF. Garantia. Seis meses. 19 milhões. Ou duas ou três vezes sem juros. A sua tá com defeito, a sua tá queimada. Quer dar ela como parte de pagamento? Vale dinheiro na troca por esse aparelho. Quer um outro exemplo? Aqui, olha. Essa é a linha Panasonic. A Nátia é uma Panacolor. De teclas pra trocar os canais. Controle deslizante pra volume. Garantia também de seis meses. 13 milhões. Usada. 13 milhões. Com garantia de seis meses. Duas ou três vezes sem juros. Pra quem pensa que não pode ter um tesouro a cores, pode sim. Tá aí um bom exemplo pra você. Bob. Você lembra daquela potência que nós vendemos na semana passada? Vendeu rapidinho. Foi mostrar a vender. Era uma potência Signus, profissional. A gente tem essa semana aqui, além dessas aqui, eu vou mostrar outras mais. Essa potência Tarkus. Essa potência Gradiente, que era antiga 5.000 da Polivox. E esta PA 5.0X da Signus. Os valores de referência são em dólar. Vocês estão vendo no vídeo. Esse daqui, valor de referência, 800 dólares esse equipamento aqui. E outros preços mais. Você que precisa de equipamento profissional, pesado, que é no caso, essa potência Tarkus. Essa potência da Gradiente, pesada. Ou essa potência da Signus. Você vem buscar na Nacional TV. São potências usadas que você tem com garantia na Nacional TV. Você que trabalha em discoteca, você que tem barzinho, venha. Ou então ligue, 915-7888-915-7770. Esse equipamento é da Gradiente, é zero? Esse aqui não, para você ter uma ideia. Esse aqui é o usado. Usado? O toca-disco separa. Gradiente. O laser separa. Gradiente. GoQuest. É o modelo DS44. Esse aqui tem controle remoto. Tem o toca-disco, os duplo deck. Tem o sintonizador com o equalizador. E tem o laser. Também da Gradiente. Usado, 35 milhões. Ou, duas ou três vezes, sem juros. Veja bem. Com o laser. Com o laser, 35? 35 milhões. Tá barato, hein? Você cata o seu, que não tem controle remoto, que não tem laser, e leva um Gradiente. O seu não é Gradiente, o seu é... Não importa. Slumbers. 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 E você pode também pagar, porque tem pessoas comentando comigo assim, escuta, só posso trocar som por som? TV por TV? Não, volto a falar. O seu equipamento usado é dinheiro na troca por qualquer dos nossos produtos. Então, põe no carro, traz pra cá. Aí a pessoa fala assim, ah, eu queria comprar aqui de casa mesmo. Nós financiamos na sua casa mesmo. Ou seja, você pode trocar. Você fala assim, ah, eu tenho uma televisão e quero esse som. Uma hipótese. Então eu vou mandar esse som na sua casa, vou instalar pra você bonitinho. Vou retirar o seu televisor usado. Vou descontado. Digamos que valha 10 milhões, como falou agora há pouco, um exemplo, o Bob, o seu televisor. De 35, cai pra 25. Aí você fala, ah, eu tenho mais 10 pra dar. Então, no total ficaram 15 milhões. Mas há diferença em até 5 vezes aí na sua casa. Ou em 3 vezes iguais, a diferença sem juros. Mamata, eu que não falo. Agora você viu televisão usada, equipamento usado. Vamos dar uma olhada agora em TVs, 0km, todas com garantia e vários modelos e várias marcas. Isso. O Bob falou no último programa que o porquê que nós temos tanto produto novo se a nossa linha é mais usado. É que nós queremos incentivar você a modernizar a sua casa, fazendo a troca. Exato. Traga o usado e leve o novo. Eu faço um comentário sempre com o pessoal, amigos meus, que é assim, antigamente a pessoa só podia trocar um carro mais velho por um mais novo, um apartamento mais antigo e menor por um maior. Vamos mudar esse conceito? Hoje você pode trocar tudo. Você pode trocar toda a sua casa e dando produtos usados na linha de eletroeletrônicos como parte de pagamento. Modernize a sua casa. O seu marido não tem mais desculpa, né, Bob? E falar, não, não dá. Não dá. Dá sim, dá sim, dá sim. Venha conversar conosco na Nacional TV. E qualquer dúvida, ligue 915-7888 e 915-7770. Vou mostrar produtos novos pra você agora também. As TVs estão nos preços, meu irmão. Atenção, o pessoal de manutenção tá trabalhando, mas a gente vai continuar mostrando as ofertas mesmo assim. Aí o pessoal de manutenção... Olha a Zélia! Há quanto tempo! Essa é uma televisão de cola, é a Toshiba 10 polegadas, controle remoto total, UHF, VHF, preço 25 milhões e 100 ou 3 parcelas iguais de 11 milhões e 295. Vem pra essa CCE aqui, ó. Esta CCE, muito popular, muito conhecida, VHF e UHF, com controle remoto. A vista, 24 milhões e 700 mil cruzeiros. Ou 3 pagamentos iguais de 11 milhões e 115 mil. Ela tem 14 polegadas. Aqui embaixo... É um pouquinho maior, uma Sharp, 20 polegadas, também controle remoto, on-screen na tela. Preço à vista, 28 milhões e 900 ou 3 parcelas iguais de 13 milhões. Essa TV aqui é uma Sanyo. Essa TV Sanyo, 14 polegadas, monitor, entrada para computador, controle remoto, funções na tela, VHF e UHF. E timer também, preço à vista, 24 e 900 ou 3 iguais de 11,205. Tem outra CCE num preço especial aqui. Essa daqui tem 20 polegadas por 27 milhões e 400 mil. O UHF e VHF, 3 pagamentos iguais de 12 milhões e 330 mil. Essa eu faço questão de mostrar até um pouquinho mais. É uma Panasonic Top Dominic. Dá uma olhada a saída de sol em cima dela. O interessante nela é que ela também é controle remoto e ela é PAU-M e NTSC. Sistema de cor. Preço à vista, 28 e 500 ou 3 parcelas iguais de 12,825. Gradiente. Gradiente é uma tremenda marca e você pode comprar essa de 20 polegadas. Detalhe, som estéreo. Exatamente entrada e saída de áudio e vídeo. On-screen, display multicolorido em português. À vista, um ano de garantia. 33 e 100. E 3 ou 3 pagamentos iguais de 14,895. Você quer mais uma estéreo? Essa daqui da Char, da Philips, aliás. Philips. TV Philips, 20 polegadas, controle remoto. UHF, VHF, preço à vista, 28 e 900. Ou 3 parcelas iguais de 13 milhões. Nós estamos falando em 3 parcelas iguais, mas você pode fazer em até 5 vezes. O Bob vai mostrar pra gente agora a linha Nisato. Essa é demais. Nós estamos com a semana Nisato. Linha Nisato que não é brincadeira. Vem cá. Vamos dar uma passeada na loja. As bicicletas não são na Nisato, não. Vem cá. São importadas pela Nisato, sim. Vem cá. É, são importadas pela Nisato? Isso, é da Nisato. Eu não sabia. Essas bicicletas são importadas pela Nisato. Rapaz, essa bicicleta aqui, essa é pra menino. Tá saindo 10 milhões e meio, ou 3 pagamentos iguais, de 4,725. Aro 26 com 5 marchas. Direção em aço, roda de liga de aço, pneus, cross, duas cores, freios, garfo, unicrown, bárbaro. Tá saindo essa daqui, 10 milhões e meio, ou 3 iguais, de 4,725. Você quer uma com 18 marchas? Opa. Essa é a Nisato. Essa veio pra Brasil, foi importada por uma importadora. É a MT 1800 Corex. Preço à vista, 18 marchas, hein? 17 milhões e 900 mil cruzeiros. Ou, 3 iguais, de 8 milhões e 55. Equipamento de som da Nisato. Vem aqui, aqui, ó. Esse equipamento. Esse daqui é um double cassette com 200 watts de potência, equalizador de 5 bandas. Compact disc, copiadora de fita de alta velocidade. Sabe quanto é esse equipamento, Nisato? 44 milhões e 300 mil cruzeiros. Ou, 3 pagamentos iguais, de 19,935. E lembrando que ele é controle remoto total. Agora, esse aqui é um microsystem também, Nisato. Dá uma olhada, olha. Com laser. O legal é que você leva pra todo quanto é canto. Esse é a pilha com laser. Também tem o duplo cassette. Interessante, aqui, eu peguei ele aqui agora. Super leve esse equipamento, viu? Olha só. Além do design dele, que é muito bonito, o preço dele tá pra 19 milhões e 900 mil cruzeiros. Ou, 3 parcelas iguais, de 8 milhões e 955 mil cruzeiros. É a semana Nisato na Nacional TV. Dia dos Pais, você pode fazer a sua compra na Nacional TV no Shopping Center Norte. A nova loja tá inaugurando no Dia dos Pais. No fim de semana do Dia dos Pais. E olha só, grave as suas festas. Todas essas câmeras são usadas. Entrou como forma de pagamento. Entraram como forma de pagamento em compras aqui na Nacional TV. Todas revisadas e com garantia. Desde o modelo pequenininho até aquelas grandes. Você que gosta de câmeras com mais recursos e que tem um peso, porque você trabalha com um peso maior no ombro. Câmeras até estéreo. Essa Panasonic aqui é estéreo. É VHSC, Super VHSC, estéreo inclusive. Melhor preço de São Paulo. Agora a linha branca. E lembrando a vocês que todas as lojas Nacional TV abrem também aos domingos. Veja só você agora. Linha branca. Um refrigerador Prosdóximo T27. É esse aqui, eu ia abrindo errado. O T27 da Prosdóximo. Olha o espaço que tem esse refrigerador. Gaveta multiuso, capacidade de 270 litros. A vista, 23 milhões e 700 mil cruzeiros. Ou três parcelas iguais de 10 milhões e 666. Nas cores, branco, bege e marrom. Tem outra com o Bob ali, dá uma olhada. Este System Flat da Prosdóximo, veja só. É a geladeira em cima e o freezer embaixo. É muito prático. Você coloca na sua casa, no seu flat, aonde você precisar. E tem comodidade. Esse daqui, em bege, branco ou marrom, esse System, com capacidade para 230 litros. Você tem em 110 volts a 38 milhões e 402 mil. Ou três pagamentos iguais de 17 milhões e 281 mil. Nacional TV. Vende pelo telefone 915-7770. Nacional TV. Nacional TV. Você escreveu para... Nacional... Como é que tá, Mané? Tudo bem? Você escreveu para a Nacional TV, mandou a sua carta e quem faturou? Quem faturou foi o Cícero Donizete Costa, que mora no Jardim Caxangacho, que é em Suzano, São Paulo. Que sugestão que ele mandou? Ele mandou a sugestão para que nós tivéssemos um liga e recado. Você liga, deixe seu telefone que a gente volta a manter contato com vocês para fazer algum negócio com vocês. O Estado de São Paulo, toda quinta e todo domingo, tem mais ofertas na Nacional TV. Procure na sua banca. O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo falou tão rápido, não deu para dizer o que ele ganhou. O que ele ganhou? Ele ganhou um crédito hoje no valor de 18 milhões de cruzeiros para levar um televisor, um equipamento usado da Nacional TV. 18 milhões, o Cícero faturou, você que escreveu para a Nacional TV. Nós lemos as cartas. E algum produto usado da Nacional TV. Perfeito. Não esqueça, Shopping Center Norte, Dia dos Pais, já tem Nacional TV. Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira, às 8 da noite. Tchau. 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 Tchau.